Jalis tem vagas para auxiliar de panificação, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais e auxiliar de lavador. Em Estrela do Oeste tem oportunidades para auxiliar de linha de produção e soldador. Palmeira do Oeste tem vaga para torneiro mecânico. Santa Albertina as oportunidades são para analista de confiabilidade automotiva, gestor de operações agrícolas e monitor de qualidade. Já em Votuporanga tem oportunidade para caseiro. Ficou interessada em uma dessas vagas? É só ligar no pátio. Telefone é o 17-98800-7648. Existem outras vagas disponíveis no nosso portal, como representante de vendas em Presidente Bernardes, Jovem Aprendiz e Vendedor em Venceslau, além de ajudante geral e auxiliar de carga e descarga em rancharia. Essas e outras vagas estão em sbtinterior.com barra empregos disponíveis para você.